O ventaval do dia 14 de novembro de 2014 destruiu parte do telhado feito de aço e das paredes do Centro de Excelência do Café. De lá pra cá, muitas rachaduras surgiram e foi preciso a derrubada de algumas das paredes. O local onde ficam as máquinas de beneficiamento do café não foi atingido, mas a parte elétrica de todo o prédio ficou danificada. Boa parte da estrutura do Centro de Excelência do Café de Caratinga ficou comprometida. Para não cair, essa parede teve que ser escorada. E na realidade o pé direito aqui da obra é muito alto, é 7 metros. Nós vamos rebaixar, vamos descer toda essa estrutura metálica, vamos reformar, entendeu? E a parte de alvenaria, fazer uma nova laje, fazer os muros, as contenções, para que dê início ao processo da organização do centro. A obra começou nesta quarta-feira. Os operários estão derrubando as paredes que ficaram comprometidas para a construção de novas estruturas. O secretário de Agricultura do município disse que será feito o rebaixamento do telhado de aço. Serão investidos mais de 30 mil reais do orçamento do município. Ele garante que a obra ficará pronta antes do início da colheita do café. Essa obra fica pronta a tempo da colheita, sim. A previsão nossa aqui, que começou ontem, dia 20, ontem foi 23, 24, 24, né? É mais ou menos de 20 a 30 dias. Dezenas de pequenos cafeicultores de Caratinga são beneficiados pelo Centro de Excelência do Café. Membros da Associação de Moradores da Igrejinha dos Pedros, e que também são conselheiros fiscais do Centro de Beneficiamento do Café, acompanham a obra. Seu José espera colher cerca de 200 sacas de café e torce para que a obra fique pronta a tempo. Nisso a gente esteve preocupado, porque a gente espera uma colheita boa esse ano. E isso aqui para o pequeno produtor, isso aqui é muito bom. Associação, naquilo que for possível também, que ficou combinado da associação fazer a parte elétrica aqui. Então a gente vai contribuir no que for possível também para ficar pronto a tempo da safra e que possa trazer esse benefício para o produtor. Pequenos produtores, os terreiros são pequenos, então eles não conseguem beneficiar o café deles na sua própria propriedade. Então que eles usem isso aqui, eles executem isso aqui como se fosse a casa deles mesmo.